A CIDADE NO BRASIL Fui criado para fazer só uma coisa. Mas não tenho pelo que lutar. Nada ficará em nosso caminho. Eu terminarei... o que você começou. Tem histórias sobre o que aconteceu. São verdadeiras. Todas elas. O lado sombrio. Os Jedi. São reais. A força está chamando você. Deixe ela surgir. A força está chamando. O Deus do que. A força está chamando você. Obrigado.